Ai, as pernas do Fulte! Ai, que maravilha! Tens Luís, rapariga? Ai, as de João Pinto! Ai, sim, que maravilha! E tu lembras-te dos nossos coiós, filha? Ai, os nossos coiós! Os admiradores eram assim, 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 assim. Tudo para mim, tudo para mim. E para mim também. E estes brincos, estas ervas, foi um que me deu. Cala, salda! Tenho um casaco de visão ali atrás, foi outro que me deu. Cala-te! O outro deu-me um carro! Cala-te, talda Pinto! Ai, mas estou farsa de te ouvir! Nunca me deixas falar, hein? Cala-te, porque não era a tua, deixa para falar! Com licença, vou-me embora! Vai-te embora! Vai-te embora, eu mato-a! Ai, eu dou cabo dela! Eu não tenho mais paciência, eu dou cabo dela! Oh, tu! Não, não, calma! Porque eu sou a Maria Dulce! E toda a gente sabe que eu fui sempre uma primeira figura! Olha, esta rapariga! Atenção, hein? Vai! Atenção! Eu vou-te avisar! Eu vou-te avisar! Obrigada! Vês, vês, vês! Ah, pois! Eu vou-te avisar, hein? Olha que essa, essa rapariga, comigo aqui neste programa, já ficas sabendo! Entra muda e sai calada! Pronto! 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 Isso era o que tu querias! Isso era o que tu querias! Isso era o que tu querias! Ora, vamos lá ver, hein? Oh! Eu sou uma atriz de texto, como a Manuela Freitas! O meu sonho foi fazer as rosas de todo ano, no segundo canal, às duas da manhã! Rosa branca ao peito! Rosa chá de Sintra! Rosa enjeitada! Rosa do Adro! Rosa Araújo! Rosa do Bate Faria! Ai! São rosas! São rosas! São rosas! São rosas! São rosas, senhor! Ai, os meus comprimidos para dormir! Ai, que horror! Ai, meu cartão de identidade! Ai, que eu não quero que vejam! Não quero que vejam! Ah! 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 São rosas! São rosas! Isto sim, dona Agostina! Isto é que é teatro português! O Fado que é só bizarro, pôs-o-se amar Todo brejeiro, e lá foi com a guitarra Até o Rio de Janeiro, fez-se um fadista atrevido Tão destemido, e tal marca, que até já é conhecido O fadista da Rosarca, com sanguinhas e maldinhas Abacate, vitamate, guaraná, baracujá e caruru Com cocada, bacacada, paraqui, abacaxi e goiabada O Fado é bom para chuchu, portuguesinho de raça Bebe cachaça com pipoca, e no catete até passa O cidadão carioca, às vezes vai à favela Caça chinela, todo se bamba E o fado, canção, singela, agora é todo samba Com sanguinhas e maldinhas, abacate, vitamate, guaraná, baracujá e caruru Com cocada, bacacada, paraqui, abacaxi e goiabada Com cocada, bacacu, com cocada, paraqui, abacaxi e goiabada Com cocada é bom para chuchu 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 O pedro, Sandana Lopes Pedro! Pepe! Eu pi! Olhe os nossos filhos Olhe os filhos Olhe os genios, que morosos Não são o máximo Deixe-me vê-o lá a fériar Se isto não tem graça Ainda-lhe tiro o polito e mama Eu quero um subsídio. A mana é vendida ao regime. Portem-se bem que eu depois levo-os ao Centro Cultural de Belém. Eu não quero ir a essa merda. Vá, menino. Leva-o com a Paula. Realmente, que horror! Nem para um gêmeo. Só tenho olhos para a férias. Pedro, ao menos uma vez, passe por mim no Begilo. Isto é uma piada muito fina. Você é tão gira. Quer ir ser minha secretária no Palácio da Ajuda? Pipi! Pipi! Então, não me aumenta o ordenado. Atrevido! Estrona-se aneste. É uma anca deste tamanho. Estão a brincar comigo. Olhe lá. Você não viu para aí o João Lourenço? João Lourenço da Irã Cruz. Ai, velha mamãe, encoraja. Rasta a parte. Alta! O que será desde aqui, moça? Não tem gritos. Isto é a voz da Lena da Lena d'água. A Lena d'água está a ser metida com algum bombeiro. Ai, eu juro do lado e porquê. As confusões que eu faço é neladeiras. Neladeiras, sai daí. A neladeira está em coima, seu burro. Isto é a voz da minha querida Simone de Oliveira. Ela está no seu cama. Olha. Estás aí metida com... com Varela Silva. Ai, eu mato. Eu juro que eu mato. Desta vez mato. Tá bom? Minha querida louca Adelaide Ferreira. Eu vá me dar vestido para o próximo número. Como é que eu vá me dar vestido se eu estou assim amarrada a esta cadeira? Isto não tem importância absolutamente nenhuma. Eu já estive amarrado muitas vezes. É muito engraçado. É sado ou amazão. Ai, onde é que está esse costureiro? Eu mato. Eu juro que eu mato. Desta vez é que é sério. Poxa. Ai, eu estou no outro lado, coitadinha. Ai, aqui. Olha, vim agora da Manecas e trouxe-lhe isto mesmo. É chantilly. Lembrei-me sim. Feito lá e o apelote. Lembrou? Então vem cá. Para que é que eu contratei esta louca Adelaide Ferreira? Sem vencer. Está a Dona Lia Gama no palco. Ai, Pococo. Uma atriz de corpo inteiro. Eu sou um patrão de corpo inteiro. Explorador da mais-valia. Rua. Mais-valia que eu fosse para a Maria Vitória. Calma. Eu não tenho cena. Descanso a pessoa se discordou de quemivi die Que importa que é perdida, rameira da Viela, já farta de tal vida acaba enfim com ela, Andar de tasca em tasca Isso é que já me enjoa E porque a vida é rasca É que acho a morte boa Já não posso ver brilhar No hotel para pernoitar A lanterna traiçoeira Que é o tosco chamariz Que arrastou a meretriz Que não tem eira nem beira Foi lá num beco escuro Que uma vez Senti num beijinho puro Não sei que embriaguez E amei a soma em tanto Tão cega Deus me balha Que julguei ver um santo Num mísero canalha Foi ele a quem eu dava Cheinha de alegria Aquilo que ganhava No corpo que vendia Quem me ensinou que é a vida O amor até que se arruma Deixando-me perdida Para ir perder mais uma Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL